Música Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, o Abrocio de hoje Boa rapaziada, o jogo multiplayer do The Last of Us, que já foi confirmado e tal, que terá, mas que a gente não viu nada A gente viu uma imagem conceitual, coisa e tal O Neil Druckmann respondeu algumas perguntas após o fim da temporada de The Last of Us E ele falou sobre o multiplayer do remake, tá? E também comentou o The Last of Us 3, vamos lá O diretor afirma que haverá uma revelação detalhada ainda esse ano, antes de acrescentar que essa foi uma nova experiência para ele Já que não está realizando ou escrevendo esse projeto Abre as, o jogo multiplayer do The Last of Us é o nosso próximo grande título e ouvirá muito sobre ele ainda esse ano Estou feliz por isso, essa foi uma experiência nova para mim, porque é o primeiro jogo do The Last of Us que não sou o escritor principal Mas não sou o diretor, então posso vê-lo mais de lado enquanto estou no papel de produtor ou de inventor Isso é empolgante É muito diferente do que eu faria, porque foi feito em pessoas diferentes Mas isso para mim faz parte da emoção Eu posso ver outras pessoas participando nesse mundo num papel de liderança e ver como isso se concretiza Mal posso esperar para poder mostrar, tá? Ainda Como se não fosse o suficiente, ele falou ainda do desejo dos fãs para o The Last of Us 3 E ele diz Eu sei que os fãs querem muito o The Last of Us Part 3 Ouço isso o tempo todo Tudo o que posso dizer é Olha, já estamos no nosso próximo projeto A decisão já foi tomada Não posso dizer o que é Mas esse é o processo pelo qual passamos Houve muita consideração de coisas diferentes E escolhemos o que mais nos entusiasmava Então, declarações aí muito legais do Neil Druckmann Então vamos lá Primeiro, ele não está envolvido no projeto do multiplayer Só que ele fala em questão de escrever, roteiro Então assim, parece que a questão que esse jogo multiplayer terá uma história Uma história interessante, uma história que prenda a galera Vai rolar, né? E que esse multiplayer só virá no final do ano Na verdade, só terá novidades lá para o final do ano Então assim, é para 2024 provavelmente esse jogo, né? E aí eu imagino, cara, que eles estão fazendo esse Para ser um projeto tão grande esse multiplayer Que o próximo The Last of Us também só vai vir daqui a Sei lá quantos anos depois que ele se lançar, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse aí No final do ano do multiplayer Agora, isso que é interessante O Neil Druckmann já está trabalhando no próximo projeto E ele fala que não pode dizer o que é Então nós não sabemos se será um outro Uncharted Será o próprio The Last of Us 3, pode ser Ou será uma novidade Eu sei lá, talvez, eu acho que Porque assim, cara, quando a Nory Dogg resolveu fazer o The Last of Us Foi uma novidade, foi incrível, né? Então assim, talvez seja legal que eles estejam fazendo uma IP nova Acho que vai ser incrível Vamos esperar para ver quando que eles vão poder anunciar isso E aí, né, galera, uma das críticas, né? Do The Last of Us, a série, né? E eu falei isso logo na minha primeira análise, né? Do que eu já tinha visto É que tem pouco infectado Não só tem pouco infectado, tem pouca ação em geral Eu entendo a série ser mais drama, claro, porque é Mas ter mais momentos de ação Tanto que os que tem são incríveis Então poderia ter mais E o Neil Druckmann e o Craig Mazin falam que na próxima temporada Terá muito mais infectado Olha aqui Em entrevistas concedidas a veículos gringos Ambos falaram que esse foi o principal feedback dos fãs Mazin explicou que na série o foco foi muito mais transferido ao drama e as relações entre personagens Concentramos o poder dos relacionamentos e tentamos encontrar significado dentro de momentos de ação Além disso, havia uma preocupação de que muita ação poderia tornar a série repetitiva Já que você não está jogando, está assistindo Parte do processo de adaptação é tentar descobrir Como usar o material de origem construído em torno do gameplay Transportá-lo a uma mídia que será mais passiva Dito isso, a Braba foi lançada A próxima temporada do The Last of Us será muito mais infectado Mas garantiram os criadores Então, eu entendo a questão A parte de falar Ah, vai ficar repetitivo Eu discordo Discordo totalmente A parte de ficar repetitivo Existem diversas séries de ação e filme de ação que não fica repetitivo É só as cenas serem diferentes e tal E no The Last of Us tem vários inimigos diferentes Dá pra fazer Cara, dava pra fazer Eles não quiseram fazer Mas dava pra fazer Mas a boa notícia é que na segunda temporada Terámos bem mais infectados E quem sabe eles continuarem contando a história Com flashbacks Do que estava acontecendo no passado E tal, como eles fizeram nesse também Bom, rapaziada Playstation 5 Pro Está avançado E pode sair no final de 2024 Vamos lá O Tom Henderson do Insider Gaming Que mandou essa informação Ele falou o seguinte Além da versão turbinada O Insider Gaming reportou anteriormente Que a Sony estaria preparando o Playstation 5 Com a bandeja de disco removível Já falou sobre isso Talvez lance junto, né De acordo com o site Pode ser que esse aparelho apareça até o fim desse ano Ah, esse com a bandeja de removível Ok Esse seria apenas o início de novos hardware Chegando a usuários de Playstation nessa geração Há pouquíssimos detalhes sobre a versão Pro Pra não dizer nenhum Uma patente foi publicada recentemente Por Mark Serny Arquiteto do console Sugerindo que a empresa busca Acelerar a performance do Ray Tracing Bom, o Playstation 5 lançou Foi em 2020? 12 de novembro de 2020 Ou seja, esse ano faz 3 anos Final de 2004 seriam 4 anos O que em teoria seria a metade da geração Porque nessas gerações normalmente Dura uns 8 anos, né 7, 8 anos É, assim Eu... Eu não sei se é necessário Porque até agora A gente não viu empresa nenhuma Usar o poder de verdade Do Playstation 5 Ou do Xbox Series Não vimos Então a gente vai lançar Um negócio mais potente Que pode ser um Overkill Né Pode ser Porque as empresas Não estão usando o limite Desses consoles A gente vê os jogos Que estão sendo lançados Para essa geração Eles são jogos Que a grande maioria deles Tranquilamente poderiam ser lançados Na geração anterior E a gente já está No terceiro ano da geração Então, assim Vai ser legal Porque algumas empresas Vão poder ir além Vai ter um desempenho melhor De qualquer jeito, né Mas Não sei Né Porque, assim Quando o Playstation 4 Pro veio Realmente o Playstation 4 Já estava, né Penando para rodar algumas coisas Mas o No caso do 5 agora Não sei Não sei se precisa não Mas de qualquer jeito É Para a Sony Vale a pena Eles vendem muito Quando eles lançam esses Esses consoles Intermediários Então Vale a pena Né E aí O que acontece Pode ser que O Playstation 5 Venha esse Pro E Caia o preço Da versão Né Original Aí é legal Aí é interessante Né É E aí o Playstation 5 Pro Seria a versão É Que eu preço hoje Né E os Playstation 5 anteriores Seriam mais baratos Aí sim Pode ser interessante O que vocês acham Do Playstation 5 Pro Para finalizar galera A gente tem a informação De que A Meta Empresa do Facebook Anunciou nova demissão Em massa De mais 10 mil funcionários Então no total São mais de 20 mil funcionários Demitidos dessa empresa Só Esse ano Tá aqui ó Mais 10 mil funcionários Serão demitidos Em novo corte da Meta A notícia foi confirmada Pelo Mark Zuckerberg Comunicado Os colaboradores Executivos explicou Que os cortes Devem começar em abril Com equipes de tecnologia Vai ser difícil E não tem jeito Isso significa Dizer adeus A colegas talentosos E apaixonados Que fizeram parte Do nosso sucesso Eles se dedicaram A nossa missão E sou pessoalmente grato A todos os seus esforços Outra coisa Além das demissões A empresa também deve Congelar mais de 5 mil Vagas em aberto No mundo Todo É um bagulho Absurdo Então assim Ele fala o motivo Os motivos Em novembro O CEO da Meta Explicou que Na receita obtida Pela empresa Está menor do que foi projetada Abre aspas No início do Covid O mundo mudou rapidamente Para online O aumento do comércio eletrônico Levou a um crescimento Desproporcional de receita Muitas pessoas Previram Que essa seria Uma aceleração permanente Que continuaria mesmo Após o termo da pandemia Eu também Então tomei a decisão De aumentar significativamente Os nossos investimentos Infelizmente Isso não aconteceu Do jeito que eu esperava Mas aí é uma visão Muito curta Marque Como é que pode Um cara Executivo desse tamanho Ter uma visão curta dessa Tipo Ah foi para Teve a pandemia As vendas online Aumentaram absurdamente Claro Quando acabasse Vocês acham que Ia continuar igual Como Como Vocês acham que Isso ia continuar igual Eu acredito que As vendas online Aumentaram em geral Realmente E se manteve Um certo aumento Mas não o mesmo aumento Coisa louca Aí contrata infinitas pessoas E Aí tem que demitir Mais de 20 mil pessoas Deixem-se Deixem-se Triste.